Olá pessoal do Daquidali, hoje eu vou mostrar pra vocês como ter um cabelo maravilhoso com modelador de cachos. Aquele cabelo que quando você tem uma festa você vai no salão e fica parecendo um cabelo de atriz, capa de revista, parece ser muito difícil de fazer, mas na verdade não é. Tem alguns truques que eu vou mostrar pra vocês como fazer um cabelo maravilhoso que olha, vai parecer uma modelo internacional. Eu vou pegar a toalha, por que a toalha? O equipamento é quente, então as vezes quando você coloca no cabelo e você solta, aquela temperatura do cabelo pode queimar os seus ombros, então é bom sempre proteger o pescoço e os ombros com a toalha assim. O segredo de um cacho bonito é a quantidade de cabelo que você pega, por que? Se você pegar uma mecha muito fina, o cacho vai ficar muito fechadinho, vai parecer aqueles cabelos de anjinho, que as mulheres não gostam muito, elas gostam daquele cacho um pouco mais solto. Então a largura ideal pra você pegar essa mecha é mais ou menos de dois dedos de largura, seria isso aqui. O que as pessoas imaginam que é quase impossível fazer em casa? Porque você vai no salão, você vê o profissional usando isso aqui, o ferrinho, enrolando no seu cabelo, então é perigoso queimar sua pele. Então qual que é o segredo? Desconsidere essa alavanca, use sempre com ele fechado, porque aqui também gera fonte de calor, ou seja, vai ondular da mesma forma. E o melhor jeito de fazer é inverter a posição na sua mão. Então como você vai posicionar? Você vai segurar o contrário, vai deixar o babyliss parado e você vai colocar o cabelo no babyliss. Então o babyliss vai ficar sempre sem movimento. O que vai movimentar é o seu dedo com o cabelo. Primeira coisa, nunca fazer muito próximo da raiz. Porque o bacana é manter uma raiz mais lisa e o movimento mais meio e pontas. Então eu vou pegar essa mecha com o babyliss parado, eu vou enrolar ele aqui. E seguro com as pontas do meu dedo próximo do babyliss. e conto até cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. E solto esse cabelo. Então ele já dá esse efeito de um cacho mais aberto. Finalizei essa primeira camada, agora eu vou pegar as outras mechas sempre com dois dedos de largura e vou fazer no cabelo todo. Sempre lembrando desses dois dedos de largura de mecha a mecha. E pronto. Olha que movimento bacana desse cabelo. Você percebe que ele tem essa questão do leve cacho, mas de longe aquele cacho fechadinho. Você vê que ficou um cabelo super moderno, super atual, a raiz mais polida, com as pontas, com o movimento. Então essa é a primeira opção. Fazer um babyliss e deixar esse cabelo mais solto. E tem uma outra opção de um cabelo muito mais despojado. Como que é? Depois que você modelar todos os seus cachos nas pontas, você vai fazer isso. Baixa um pouquinho. Sem medo de desmanchar os cachos. Joga bem forte para trás. E aí você consegue um efeito muito mais de um cabelo de moda. Que valoriza essas pontas. Você vê que o cacho já começa a ficar mais solto. A proposta que nem é o cacho mais. É soltar essas continhas mais irregulares para valorizar até o corte de cabelo. Espero que vocês tenham aprendido a fazer um cabelo de capa de revista. Até a próxima dica no Daqui e Dali. Música Música Música